O nome do milagre está aqui! Ele está na casa! Você pode adorar! Milagre Ele está aqui! Jesus caminhava em meio à multidão Estava ali à beira do caminho, então A mulher que há doze anos padecia De uma hemorragia, como ela sofria Mas tudo do que tinha com a medicina Mas tudo que naquele dia passaria O todo poderoso nome de Nazaré Então usou sua fé Tocou nas vestes de Jesus E o milagre aconteceu O que a medicina já desenganou Tocou nas vestes de Jesus Milagre aconteceu Milagre Cantarei milagre Cantarei milagres Porque só tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagre Entrou com os discípulos O Deus da Enaí Se deparou com o funeral E a mulher que ali Havia enterrado O seu marido E agora o seu filho No cimité Meu cova ponta já estava E os coveiros Todos foram enterros A me casar Não sabia que o enterro Naquele dia Não iria acontecer Jesus o funeral Então mandou parar Tocou nos crios E o morto Mandou levantar O jovem ali E a multidão Vem por aqui Começou a glorificar Milagres Viverei milagres Cantarei milagres Porque só tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Seja julgado Seja elevado Todo o que hoje está sendo do seu lado Quando afeta a roda Só marido por trás Hoje é do mundo Eu sou o seu dia esperado Passo de morte Vai por terra agora Toda enfermidade Vai por terra agora Toda maldição Foi cantada lá na cruz Receba 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 Jesus Seja curado Seja rodovado Todo o que hoje está sendo do seu lado Obra feita toda Como a vida A casa Conceita Jesus o inferno Estão sendo Conceita Seja curado Eu sou o inferno Com a vida Com a vida Como a vida Com a vida É me ensinar Toda maldição Foi quebrada lá na cruz Receba o teu milagre agora Em nome de Jesus, milagres, viverei Milagres, cantarei Milagres, meu tesouro Vai dar uma glória, vai dar uma glória Vai dar uma glória, vai dar uma glória Vai dar uma glória Só Deus faz, só Deus faz milagres Milagres, viverei Viverei, viverei Eu viverei, milagres Qualquer sofrer Qualquer sofrer Qualquer sofrer Qualquer sofrer Qualquer sofrer Só Deus faz milagres Milagres